A mulher continua sendo vítima da maior de todas as violências, que é o isolamento social. Infelizmente, não isso que se está se fazendo agora de forma organizada por conta dessa pandemia, mas o isolamento imposto, muitas vezes, pela própria incompreensão da sociedade em relação à sua condição de liberdade, à sua condição de independência, de ser alguém que sente e que quer a separação de um casamento, não significa para ninguém, nem para o homem, nem para a mulher, o fim da existência de nenhum dos dois. Qualquer deles tem o direito de dar seguimento à sua vida, independente daquilo que aconteceu, e manter um bom nível de relacionamento com o ex-cônjuge. Infelizmente, nos casos que nós temos visto aqui no Piauí e no Brasil, os índices de agressividade, os índices de violência contra a mulher são extremos, de tal maneira que se trata de um drama social da maior gravidade e que aumenta, apesar das penas atribuídas. Eu sempre defendi, por exemplo, que houvesse um endurecimento nas penas, mas o legislador brasileiro tem feito isso, ele tem endurecido o tratamento aos agressores. Por exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha, depois nós tivemos a Lei do Feminicídio, que entrou em vigor no dia 13 de abril de 2015, e que estabelece uma punição mais rigorosa para os agressores de mulheres, principalmente para aqueles que praticam atos extremos, como o que aconteceu aqui no estado do Piauí, no dia 11 de abril de 2020, contra a jovem médica Caroline Nayane Brito Barbosa, que foi, infelizmente, teve sua vida colocada a termo pelo ex-marido, Kelson de Alencar. Ele, um empresário, ela, uma médica. Os dois estavam separados há pelo menos dois anos, um pouco mais, talvez, de acordo com o depoimento de familiares. Tinha uma filha de seis anos, e nos últimos dias e semanas, ele vinha tentando, de acordo com o relato da jovem médica, aos seus amigos e familiares, amigos mais próximos, inclusive, ele vinha tentando uma reaproximação, mas uma reaproximação ameaçadora, uma reaproximação violenta, com promessa de violência, e não uma reaproximação, como se pode esperar, romântica, baseada no sentimento emocional, no sentimento de amor verdadeiro. Era algo como se fosse a posse, como se não pudesse ser dele, não era para ser de mais ninguém, que é o que geralmente acontece nos casos de feminicídio. Um detalhe interessante em tudo isso é que 71% das vítimas eram mães, haviam sido casadas ou vivido com os seus agressores, e tinham filhos. Eram, portanto, pessoas que tinham uma responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, o que será, por exemplo, dos filhos destas jovens mães, e o que será principalmente de uma filha que assiste ao caso, ao ato praticado contra a sua própria mãe, e que depois é levada em fuga pelo pai, entregue na casa da própria família da vítima, com marcas do ato em seu corpo, em suas vestes, e o que é que vai ser dessa criança, que tipo de tratamento se pode atribuir a uma criança nessas condições, são os questionamentos que a gente pode fazer. Eu sei que existem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas, pessoas que poderão falar sobre isso com muito mais propriedade, mas eu tenho quase certeza que nenhum tratamento no mundo pode reabilitar uma pessoa que assiste um ato dessa natureza. E é importante ressaltar que aqui no estado do Piauí houve um crescimento, apesar do endurecimento da lei, houve um crescimento nos casos de feminicídios, nos casos de atos extremos contra mulheres, da ordem de 27,06%. Isso de 2007 a 2017. Portanto, num período de uma década, a partir da vigência, por exemplo, da lei mais rigorosa, da lei Maria da Penha, da lei do feminicídio, quer dizer, ao invés de haver o recuo, está aumentando essa curva de agressividade. Por quê? Porque não está sendo feito o básico. O Brasil entende que basta conter uma lei que as pessoas irão se comportar como se aquilo fosse uma coisa mecânica, como se todos fôssemos autômatos à lei fosse uma cartilha e você deveria ser assim. Mas isso, claro, se todos os procedimentos legais fossem acompanhados de políticas públicas efetivas, se as autoridades se preocupassem menos e muito menos com a política, com eleições, do que propriamente com seres humanos, que é o que não acontece. Delegacia da Mulher, a gente vê praticamente todas as capitais no Piauí, com exceção do interior profundo. Mas nós temos delegacias para atender especificamente as mulheres em cidades polo, como Parnaíba, como São Raimundo Nonato, como Bom Jesus, como Floriano, como Picos, Piripiri. Mas não é só ter a delegacia. É preciso que haja os mecanismos de prevenção, as políticas públicas de prevenção. E eu, inclusive, relacionei algumas delas com base em manifestações de especialistas. Política de redução da desigualdade entre homens e mulheres. Muitas vezes o homem, ele não consegue avançar no mesmo nível, não consegue chegar na escala social em melhores condições do que a mulher. Porque a gente também precisa concordar que a mulher, muito embora ela seja, de maneira atestada pela técnica, mais capacitada para o exercício de muitas funções, ela continua, infelizmente, sendo menos remunerada. Os valores pagos às mulheres são em menor valor. E isso termina prejudicando na escala social, porque ainda prevalece a cultura machista. No outro aspecto, se ela consegue se destacar na profissão, ele não consegue, aquilo gera no casal um problema muito sério, mesmo para os que continuam vivendo juntos. Quer dizer, a mulher se destaca, o homem não. Então é preciso que haja da parte do poder público uma política de redução dessa desigualdade, uma campanha de conscientização e de prevenção para as pessoas que se separam. O casamento terminou, mas a vida não. Eu tenho defendido, inclusive, para corações solitários, programas que reabilitam essas pessoas, através do poder público, que promovem o reencontro dessas pessoas com a sua própria autoestima. Porque a pessoa que pratica um ato desses, quase 90% atesta-se que houve uma redução significativa na sua autoestima. E aqui não é uma tentativa de passar a mão pela cabeça de quem cometeu nenhum tipo de crime. Mas é preciso também acabar com essa cultura de protecionismo, porque a lei brasileira, ela manda para a cadeia, ela condena, mas o cumprimento de um terço da pena faz com que, um sexto da pena, faz com que o indivíduo já possa apelar para o cumprimento em liberdade. Isso a gente tem visto, isso serve de exemplo demais, negativo demais. Isso também precisa mudar. Se é um crime hediondo, se é um ato hediondo, tem que se cumprir a pena na sua integralidade. Porque existe aí uma diferenciação entre pessoas que praticam determinados tipos de crime. Desiguais, como diz a Constituição, devem ser tratados como desiguais. Eu ouvi isso há muito tempo e mantenho isso comigo ao longo de toda a minha vida, mas infelizmente não é um conceito dentro da nossa sociedade. O que prevalece mesmo é a cultura machista, de se proteger o homem e contra a mulher. É preciso também que haja uma política de acolhimento, não apenas no acolhimento social, como eu falei no começo desse vídeo, mas também no acolhimento familiar. Porque muitas vezes a família, ela rejeita, ela rejeita principalmente a mulher por conta da sua separação. E impõe ali um drama ainda maior do que esse que eu falei sobre a questão do distanciamento, do isolamento social. Porque se ver, de repente, sem o marido, e isolada da própria família, criticada pelos próprios familiares, um diálogo de incentivo à autoestima é uma coisa, mas críticas reiteradas é outra coisa completamente diferente. E isso continua sendo uma prática constante no meio, aqui no Piauí, no Nordeste e no Brasil. E, finalmente, esse acompanhamento psicológico, que eu acredito que poderia ser feito dentro daquele próprio programa que acolhe as pessoas que, de repente, perderam seus cônjuges e os ajudam a reencontrar uma motivação para a própria vida. O que não pode continuar é uma situação como essa. Em Teresina, por exemplo, no ano de 2019, nós tivemos 49 casos de homicídios contra mulheres, sendo que foram 27 feminicídios, ou seja, cometidos com extrema violência, cometidos com uma truculência fora de todos os limites e a lei não pode permitir. Mas a sociedade também tem que rediscutir e repactuar esta situação para que, finalmente, esses crimes sejam combatidos de maneira efetiva e que nós tenhamos a preservação, principalmente, da vida e, principalmente, a preservação e valorização da condição feminina. Tony Rodrigues, Além da Notícia.